Olá pessoal! E no vídeo de hoje... É isso que a gente esperava. Então eu vou mostrar hoje pra vocês todos os looks que eu escolhi por lá. Deixem muito like aqui embaixo, tá bom? E se você for novo ou novo por aqui, se inscreve no canal aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá. Vamos lá. Meu dedo! Essa sacola que chegou pra mim, gente, da Ions. É uma lojinha online que tem várias roupas lindas assim. Eu entro lá, né gente, nesse site eu fico assim perdida porque eu quero todas as roupinhas. O link de todas as peças que eu escolhi vai estar aqui embaixo no box de informações, tá bom? Caso você queira comprar, vai estar tudo aqui embaixo no box de informações. Ah, a sacola já está devidamente higienizada. Agora abrirei aqui com uma faca. Muito cuidado nessa hora pra não cortar a roupa. Eu já esqueci das roupas que eu comprei, então assim... Eu comprei não, eu recebi, né? Então assim, vai ter uma surpresa aqui junto com vocês. Olha, gente, veio tudo bem embaladinho, ó. Ai, o vestidinho, olha só, gente. Que cor linda, né? Assim, tô achando o tecido um pouquinho transparente. Não sei como vai ficar no corpo, né? Mas assim, parece que ele vai ficar bem bonito do corpo. Porque ele é um vestido justinho e tal, curto, sabe? Tem essa modelagem aqui com estragem que ele estica. Aqui no finalzinho ele tem um babadinho muito fofo, tá vendo? E assim, gente, a cor eu amei demais, sério. É um lilás. Não sei se é um lilás ou se é um azul bem clarinho. Mas eu achei muito lindo. E o tamanho eu pedi é S, que é tipo P aqui no Brasil. Vocês vão ver aí como vai ficar no corpo. Eu vou experimentar pra mostrar pra vocês. Já adianto que eu amei esse vestidinho no corpo. Olha aqui, gente, como que ficou lindo esse vestidinho em mim. Fica bem modeladinho no corpo. Aqui esse babado deu toda a diferença também. Eu tenho que ajeitar aqui em cima, sabe? Pra deixar um pouquinho mais comprido. Porque ele ficou bem curtinho. Então esse aqui tá super aprovado, gente. Amei demais. Próximo vestido é esse daqui, gente. É bem diferentão das coisas que eu uso, sabe? Eu percebi isso, né? Porque ele é bem estampado. O material dele é diferente do que parecia ser no site, tá? No site parecia ser um cetim. E aqui ele veio como se fosse uma malha mesmo. Mas não deixa de ser bonito. Borboleta, né, gente? Claro, tem que ter um negócio de uma borboleta, senão não sou eu. Aí, ó, ele tem duas cheirinhas aqui que são amarelas. Aqui tem um decotezinho, aquele decotezinho que fica assim meio caidinho, sabe? Da super em tendência. Eu gosto também. E aqui atrás ele tem um elástico também, ó. Pra se ajustar no corpo e tudo mais. Aqui, ó, tem uma outra fitinha amarela. E aí você puxa e deixa o vestido bem enrugadinho aqui do lado. Esse modelo de vestido tá, tipo, muito em tendência, gente. Isso aqui é numa estampa toda de oncinha. E em cima tem borboleta. Eu achei bem diferente a estampa. Por isso que eu pedi também. Porque eu quero coisas diferentes. Eu gosto de coisas diferentes, entendeu? Eu também pedi ele no tamanho S. Olha aí, gente, como que ficou o vestido em mim. Eu amei muito. Pena que ele veio num tamanho muito justo, sabe? Ele ficou justo demais. Era pra ficar um pouquinho mais largo pra isso aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nessa parte aqui dá um lacinho, tá vendo? E aí puxa assim pra baixo. E essa parte aqui fica enrugadinha. Se ele fosse mais largo ia ficar mais bonito. Mesmo assim eu achei ele muito lindo, gente. Aqui também tem os lacinhos, ó. Aqui era pra ele ter ficado, tipo, aqueles modelos caidinhos que eu falei pra vocês. Preciso mostrar pra vocês de longe, porque ele ficou muito lindo, cara. Meu Deus. Perfeito que ficou. Parece até que eu tenho corpo, né? Eu amei. O corpo ficou perfeito, a modelagem. Então eu gostei sim. Próximo recebidinho é esse daqui. É um top todo em tie-dye. Gente, eu amo, amo muito. Que lindinho. Gente, olha. Ele é todo neon, rosa, azul, verde, laranja. Ele é de um ombro só, assim. E eu não tenho nada parecido com isso, então eu achei bem bonito. Adorei a cor dessa. Olha, gente. O top ficou assim. Que perfeição. Uma das peças que eu mais gostei, com certeza. Ficou bem lindo, gente. Ficou bem gringo, sabe? Eu amei. Atrás ficou assim. Aí, tipo, se eu quiser usar essa estampa que tem mais rosa, eu posso colocar pra frente, sabe? Pode usar do jeito que quiser. Muito bonitinho, fica no corpo, valoriza bastante. Eu tô muito apaixonada, muito mesmo. Próxima peça é um top também. Ai, que lindo, gente. Olha isso. Muito asteric. Olha aqui, gente. Tava louca pra esse daqui chegar. Eu acho que era o que eu tava mais ansiosa pra chegar. Eu queria o branco, só que não tinha mais. Tava esgotado. E se eu não me engano, também não tinha o mesmo tamanho. Pera aí. Então eu pedi no tamanho M. Se ficar muito grande, eu peço pra minha tia apertar pra mim, porque ela é costureira e tudo mais. Aqui no busto, ele fica mais levantadinho. Sabe aquele estutinho que tem ferrinho aqui, gente, pra sustentar o seio? Mas não tem. Ele é, tipo, só uma costura mesmo, sabe? Olha esse top. Que coisa mais linda, sério. Muito bonitinho que fica no corpo. Eu achei que ia ficar grande por ele ser M, né? Mas não. Ficou super direitinho. Eu vou usar muito. Muito princesinha, né? Fico me olhando no espelho toda hora agora. Olha aqui os detalhes dele, gente. Ele tem um lacinho aqui. A alcinha tu pode usar um pouquinho mais pra cá, tá vendo? Vários jeitos de usar, né? Aí temos aqui mais uma roupinha de la China. Ai, gente, que lindo. É um tecido muito gostosinho. Sério. Ó. Aqui em cima ele tem dois lacinhos pra você amarrar. Ele é meio frufuzinho. Como é que fala, gente? Enrugadinho, tá vendo? Esse tipo de vestido tá muito em tendência. Eu não encontro em lojinhas aqui do Brasil pra conseguir comprar esse tipo de roupa. Então, vale a pena vocês investirem porque vai ser um dinheiro muito bem investido, né, gente? Esse aqui eu gostei bastante do tecido, da modelagem e tal. Vamos ver no corpo, né? Aqui atrás ele tem um zíper, ó, pra você conseguir vestir bem direitinho. E eu adorei estampa, que é tipo um manchadinho, tá vendo? De rosa mais clara, rosa mais escuro. Olha aqui, muito bonito também. O único problema que eu achei foi do lado. Ele ficou com muito tecido, tá vendo? Aí me incomoda um pouco. Então eu vou pedir pra minha tia tirar um pouquinho de tecido aqui dos ladinhos, ó. Mas de resto eu gostei bastante também. E achei muito princesa aurora, sabe? Muito... Temos aqui mais um vestidinho, gente, pela cor, né? Vocês já tão vendo que cor linda, gente? Um verde maravilhoso. O tecido tá muito diferente do site, que parece ser um tecido fininho. E, ó, quando chega aqui ele é uma malha, tá vendo? Mas ele é um vestido midi, né? E ele é no tamanho S, tá? Gente, esse vestido aqui é outro que eu amei muito mesmo. Olha isso! Caiu super bem no corpo também. Ele me surpreendeu, porque eu achei que não ia ficar tão bonito no corpo. Na mão, assim, ele parece ser diferente do site. Mas não, gente. Ele é bem parecido. Só o tecido que é um pouco diferente, né? No contexto todo eu amei muito. E ele é midi, fica muito bonito de chegar mais perto. Aqui ele tem a mocinha bem normal. Aí vem aqui, ó. Tem essas dobraduras. Aqui do lado ele é assim. E ele vem até aqui, ó. Mais ou menos, tá vendo? E agora a nossa última peça, gente. Que é uma calça... Eu sou, assim, a louca da calça larga, né, gente? Hum, que lindo! Aqui ele tem dois zíper e aqui do outro lado ele tem só um. Aqui tem um elástico pra cinturar. E duas cordinhas. Vou dar cordinhas dessas. Aqui, duas cordinhas. Ela parece ser bem largona. Quando chega aqui no final, ó. Ele tem esse elástico também. Acho que eu vou gostar, gente. Porque eu tô, assim, muito fissurada em calça largona, sabe? Acho muito lindo. Pra usar com um camisetão bem largo também e tal. Bem eyelash. E ele eu pedi no tamanho M pra vir maior mesmo. Porque eu queria bem largo. Se liga na calça, gente. Como que ficou. Ela ficou bem larga mesmo. Do jeito que eu queria. Aí você pode colocar um pouquinho mais pra cima aqui assim. Mas olha. Como que fica lindo no corpo, gente. E pra quem não tem bunda igual eu. Dá pra disfarçar, entendeu? Normal ela é assim, ó. E aqui, como eu gosto de usar, que é um pouquinho mais pra cima. E na cintura ela ficou assim, ó. Ela é bem cintura, bem altona. Tá vendo? Se tu quiser pode colocar até aqui assim. Se tu quiser também pode deixar mais pra cá, mais pra baixo. Estou apaixonada. Prevejo que eu vou usar muito. Então esse foi o vídeo, gente. Qual foi as peças aí que vocês mais gostaram? Comenta aqui embaixo pra me saber. Eu acho que a peça que eu mais gostei, real, oficial, foi esse topzinho que eu tava esperando muito chegar. E os vestidinhos também, eu gostei de tudo. Eu amo roupa da China, gente. Ainda mais quando vem certinho, sabe? Do jeito que tava no site. Eu gosto mais ainda. Demorou um pouquinho pra chegar. Isso tudo aqui demorou acho que quase um mês pra chegar. Mas assim, vale a pena. Lembrando que o link de tudo vai tá aqui no box de informações, tá bom? Caso vocês queiram comprar. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.